Diz que sabe dirigir, mas cruza os braços no volante o tempo todo. Não, você ainda não sabe dirigir, para de te enganar. Você precisa fazer os treinos específicos de volante, para você conseguir construir uma relação entre volante, roda e cara do carro. E isso você faz com treinos específicos. A autoescola não te ensina isso. O mal do ensino tradicional é você aprender a síndrome do volante quadrado. Vira aqui, agora vira ali, agora vira lá, agora conta uma voltinha, conta duas voltinhas e você se perde. Faz um monte de operação mental, para para pensar demais o que vai fazer e erra tudo o que está fazendo. Justamente por causa disso, para dirigir não tem decoreba. Ou você sabe, ou você aprende. Vem aprender a dirigir comigo.